Que da hora aqui em cima, agora que eu reparei mano, em cima do Mega Mal é o local que tu nasce, olha ali, tu nasce aqui ó, tá ligado, quando tu morre, olha lá onde que tu nasce, é em cima do Mega Mal velho, caralho, nunca reparei isso mano, que da hora. Caralho, mas todo mundo reparou, eu nunca reparei, olha aqui ó, olha a base que alguém criou, alguém criou uma base aqui ó, esse cachote aqui é uma base de alguém ó, olha isso cara, dá uma olhada como é que é, olha que da hora velho, aí tem umas coisas lá dentro ó, e a basezinha fica, tá ligado, olha lá, lá dá para ver uma flechinha, negócio de arma, pá, vou fazer uma base, A base que é essa mano, que massa, tem a portinha ó, só o cara tem acesso né, maneiro, maneiro, tem como o cara roubar alguma coisa dele, acho que não né, aí a base é nesse sentido aqui, tá ligado ó, o cara pegou no lugar massa aqui velho, a base, uma base ali naquela caverna na água, o que não tiver vai ter. Você pode estar sonhando o que você está falando comigo, mas eu posso ser apenas uma pessoa imaginária, sua mente criou para iludir a sua mente achando que você está vivendo a realidade, mas é tudo falso. Pô cara, isso pode acontecer, pode ser que eu estou lendo a mensagem de um palhaço na minha mente, achando que é uma pessoa de verdade, mas é a minha mente produzindo essa mensagem que eu acabei de ler né, vai nesse sentido você está falando. A vida é um tutorial mano, acho, então eu vou te passar um tutorial para ganhar os pacotes de fralda ou o dinheiro de volta, como assim mano? Compra a falda da boa e anota o número do lote, depois liga para o saque da empresa e diz que veio com um gel ruim ou não estava fechando, dá para fazer com várias marcas. Caralho, na moral velho, se vocês não dão essa mente para criar algo bom, vai ser o país mais avançado do mundo, mas é só pilantragem que você fica pensando velho. Porque o tempo que já passou, eu fui desmerecer. Qual é Tonhão, você tem dois mapas aí Tonhão? Vou ver. Eu aqui não mano, só tem essa. Eu vou diminuir aqui a resolução, a gente vai meter as balitas. Pô Tonhão, eu já quase cheguei, eu já quase entro dentro do vault, pô. Estou sem mapa. Olha o Edson que está aí, cuidado aí. Pera aí, para aí. Aí, aí, aí. Os caras estão ali, os caras estão ali, vamos mandar aquela cobertura. Eu vou botar aqui os kits. Vou morrer aqui do nada, você quer ver? Vambora. Olha o cara ali correndo ali na frente, olha ele. No táxi, no táxi, no táxi. Tem um inimigo no táxi. Olha o de branco e o de preto no táxi. Tem um de branco e ele está vindo. Deixa ele vindo, deixa ele vindo, deixa ele vindo. Vem mano. Calma, calma, deixa ele vindo, deixa ele vindo. Ele está bem ali, no meio dos mato. Vocês viram o cara se escondendo? Olha lá o de branco lá. Olha lá o de branco lá. É, o de branco está lá atrás, estou vendo, estou vendo. Você viu? Mas tem que juntar coelho. Tem que correr para o outro lado, nós mete balanê também. Oh, eu estou correndo ali. Olha o cara correndo ali. O que é que é que é que é? Calma, 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 calma. Deixa ele se enfrentar, deixa ele se enfrentar. Nossa, os três estão ali, cara. Os três, Aitão. Ih, caralho, show, show. E azul caiu. Pô, aí ele deu de doido, velho. Aí você deu de doido demais, cara. Pô, aí ele deu de doido demais, mano. Ele demorou para dar tiro num cara nada a ver, velho. Sai daqui, 10 gramas de... Ah, mano. Sai daqui, demônio. Eita. Sai daí, Tony. Sai daí. Agora você já deu tiro, não? Agora tem que dar tiro também. Ô, Tony, vamos descer lá embaixo. Calma, calma. Os caras estão rodeando aqui, velho. Estou vendo eles. Embaixo de nós aqui tem um. O cara está morto, velho. Muito tiro, né? Como é que eu não matei esse cara, velho? Outro lá. Peguei, 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 peguei. Tem mais cara vindo aí. Cuidado, hein? O cara vem de porcaria para cá, pô. É o cara aqui, é o cara aqui, pô. É o cara aqui. Puta que pariu. Tem outro, tem outro. Matei, matei. Tony, dá cobertura, Tony. Dá cobertura, Tony. Pode ir, pode ir. Falta encaixar, hein? Três, já? Três? O que ele caramba me matou, velho? Vamos lá, Tony. Vamos lá, Tony. Vou levantar esse aqui, pô. Mata o zumbi aí, Tony. Mata o zumbi que eu vou levantar o Breno. Mata o zumbi, Tony. Mateu não, Tony. Mateu não, Tony. É tu não, pô. Calma. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Pega, Tony. Pega, Tony. Tony morreu, morreu. Como é que esse cara... Mano, ele deu aquele rola bugado para mim. Ele foi para a esquerda, velho. O cara foi para a esquerda e depois voltou para a direita. Volta a live. Não tem como. O cara foi para um lado e já estava no outro, velho. Pega, eu sou eu. Pega, eu sou eu. Mano, o cara deu um rola bugadaço, pô. Não teve muito o que fazer, não, mano. O cara estava de um lado e estava no outro, pô. Compre o blindado, compre o blindado. O que você quer? Então, eu queria ver os modelos que tem, mano. Porque eu não sei, tá ligado? Ah, tá ligado. Tem esse aqui, ó. Quanto é que está aí um bicho desse aí? Rapaz, esse aqui eu paguei com R$150,00. Só que no estado que ele está aqui, não vendo por R$500,00. Mas o que ele tem aqui? Rapaz, tem uns pneuzinhos diferentes, uma pintura, um esteticazinho. Estou quase lançando um clubezinho nele. Pode crer, pode crer. Mas tu está... Uma de estética aqui, uma de estética aqui está dando mais ou menos R$50,00, olha. Isso. Mas tu está vendendo? Rapaz, se tu tiver R$500,00 aí e quiser comprar o blindado. Não aceita um jet ski não, não? Troca? Não, pai, não. Já tem também. Pô, tem um carinha que fez para dar um sítio aqui, ó. Então, mano. Eu estava tentando achar ele, mas a gente está por aí. É, ontem os caras invadiu o raid lá, tomou foi bala, viu? Que os LV2-6 lá. Que que é, pai? Você não entendi o que você está falando. Que os LV2-6 lá, na que vocês invadiu o raid lá. Vocês tomou foi bala. Ah, tomou o quê? Que tomou o quê? Cadê? Ô, Dwezer. O Insurgent é com 450K, mano. É 450K? O ZR é 370K. E o Dukes 2 é 1kk e 400. Caralho, que negócio caro, velho. Pô, é esse aqui que a gente está vendendo? Dukes 2? Peneu blindado. Eu acho que eu vou pegar esse Dukes 2 aqui, mano. Mas desses três, qual que você acha que é o mais forte? Eu acho que o mais forte é o Dukes 2, pai. Aí depois dele, o Insurgent. E por último, o ZR. Ah, tem o Menancer também. Bota isso também no Google aí. Eu vou fabricar também. Você vai meter o pé de novo. Menancer. ZR, colo. Dukes 2, mano. Eu vou pegar esse carro, tio. Ele é blindado, caralho. Por que eu não vou pegar ele? É aquele ali que eu quero comprar. É aquele ali, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Bichinho é sinistro, hein. Falasse para o cara certo lá, hein. Eita. O cara certo é aquele lá. Pode vender aquele lá. Pode querer. Eu vou atrás dele mesmo. É, sete telas. Oh! Eita, desgrama. Olha o carrinho, olha o carrinho. Não é isso, velho. Caralho, que doideira, velho. Será que você ainda deixou de gostar da live de hoje? Deixou o like, se inscreveu, virou membro. Nós vamos fazer outra live dessa aqui. A gente vai equipar esse carro. Vai tentar comprar outro blindado e fazer outras coisas, demorou? E eu vou ver o negócio da construção. Se o cara libera para a gente fazer as construções na próxima live também. Então vai ter bastante coisa para a gente fazer, demorou? Tchau, tchau. Tchau, tchau